Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos lá, Izurus e VP, Lion e Marines, Lion e VP Deixa eu pensar um pouco nesse aí, Ti Vou de Lion VP e Marines Porque a Marines já tá classificada, não sei se os caras vão jogar sério agora, tipo, vai voltar uns picks diferentes Ah, mas vai Marines Izurus e Lion, Lion Gustavo Dossio, LOL do BR Izurus e VP VP Não é Izurus e VP Lion e Marines Acho que é Marines Izurus e Lion e Marines Lion e VP Acho que é Lion VP Mentiroso do caralho Mentiroso, nunca falei LOL do BR Lion e VP De novo Lion Lion VP e Marines Esse é difícil, mano Puxado esse, hein, mano Muito puxado, né Acho que é VP, velho VP, Izurus e Lion Lion Lion, beleza Vem comigo Os dois últimos colocados É o dia da virada É o dia da virada Vamos lá, Izurus e VP VIRTUS Pode falar em seguida Lion Marines Lion Lion Marines Lion Lion, beleza Marines Lion Não, falta o desempate Não, desempate eu pego depois de todo mundo Claro que não, velho Eu tô apostando, meu formato vai ter desempate aqui Então qual seria o desempate, Lion? Tá bom Pera, se você não apostou que vai ter desempate, já perdeu Como assim? Esse não vale Não, eu pego depois, se tiver desempate Eu pego depois Claro, não vale, ponto Não vale, não vale Vale, vale sim Vamos lá, Cris Diga Sua vez Izurus e VP Izurus e VP É Argentina contra Rússia Argentina Rússia É VP Pera aí, não VP é Rússia, né É VP Lion contra Marines Marines Isurus contra Marines 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 Lion contra VP Lion contra VP Lion contra VP VP contra Marines 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 Isurus contra Lion É, Argentina contra México Lion Lion Beleza, então Tichinha vem cá, deixa eu mostrar uma coisa pra você Vem cá Vem cá, Tichinha Vem cá Vem cá, Tichinha Vem cá Não mostra na câmera não, Tichinha Não, não, não Vem cá Vem cá Melão idiota, né Vamo lá Vamo lá Eu vou de Virtus Pro primeiro jogo Lion Não Virtus Pro primeiro jogo Lion segundo jogo Marines terceiro jogo Vamo Virtus Pro e Lion 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 Quarto jogo Virtus Pro e Marines Esse vai ser difícil Eu vou de Marines No quinto jogo E Lion no último jogo então Vai ter desempate entre Lion e Marines E aí o bicho vai pegar Pronto galera, achei a perdida da Tauna aqui ó Tava passeando lá no No estúdio Vamo lá Tauninha ó, primeiro jogo Isurus contra VP 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 Segundo jogo Lion contra Marines 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 Isurus contra Marines, terceiro jogo Marines Quarto jogo Lion contra VP Lion contra VP Lion Depois VP contra Marines Marines Vamo ver então Se tiver desempate não vai rolar né Desempate não vale 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 Então não vale Desempate Quero ver quem vai ser o melhor dos casters E vai ganhar Desempatador 10 reais Diminui a... Prenda aqui não, brincadeira Continuar valendo 50 conto A Tauna Tauna Tava apostando por dia Acabando o terceiro jogo É, a Tauna não quer trabalhar hoje Olá e boa tarde Fãs do esporte O... Jéssie Harig serve pra alguma coisa? É... Qual? O... Animals Duas e meia... Todos em posição ok? Ok Grave isso aí em posse e deixa no vídeo Não, já ta gravado Nada, eu gravei nada É bastidores, animals Todo mundo aqui tinha esse tipo de chefinho Esse é o nosso chefe galera Chamando a gente de animal Olha isso aí No, não são animals Animal é international É internacional! Exatamente, e a surpresa ia morrer ali Então, nunca ele ter entrado pro jogo Que sim, seria o mais difícil Mas eu acho que A Red teve outros problemas Que... Expõem mais problemas na nossa região A gente teve muito passivo Depois da transição do RPG De sair das rotas e continuar criando coisas Você pega os jogos da Red Chega aos 15 minutos e eles não estão fazendo nada Eles não estão se impondo, eles não estão buscando No começo, o Napon joga Vai pra cima, cria vantagem Rota, e depois o jogo se torna Muito estagnado, separa Mas não cria, não movimenta, não coloca Sentinela, e isso Acontece menos no nosso Cenário, né? No próprio CBLOL, mas aconteceu muito Em todos os jogos desse MSA Então acho que a passividade deles Foi o que acabou sendo o maior ponto fraco E... Nesse jogo contra a Dairovis Nesse momento de passividade Eles acabaram cometendo erros Entregando certas vantagens Perdendo vantagens que eles tinham E... Por não estar criando, por não estar indo atrás Acabou que a Dairovis foi pra cima Foi jogar o que eles tinham Obrigado Obrigado Ele abriu o coração Eu fiz uma pergunta e ele falou três minutos Fica bom Tá reclamando? Você tá reclamando? Ele tá falando tudo aqui Ele falou aqui porque ele não teve a oportunidade de falar na câmera Porque corta um L rápido Nossa, falou mal do Thiago Falou mal do Thiago, ô louco É uma coisa que a gente poderia falar depois do Nexus Só que você não quer trabalhar também É, no caso eu queria fazer depois do Nexus Mas tudo bem Cadê o Melon? O Melon deve estar na posição Meia hora? Eu posso chegar lá Olha galera, já tô aqui posicionado O chefe tá ali microfonando Pra fazer meus exercícios da Fono A galera tá chegando Como vocês podem ver aqui, ó Tá meio amassado Foca, foca A galera tá chegando já Hoje definiremos o grupo B Então é muito importante ficar de olho pra ver quem vai passar, beleza? Assim que acabar o primeiro jogo Eu saio e mostro um pouco mais aqui dos bastidores pra vocês Valeu! Galera, a Isurus surpreendeu A Isurus acabou vencendo agora o time da Virtus Pro Que ninguém esperava E agora a segunda partida de hoje é Marines contra Lion Caso a Marines vença a Lion Acabou o grupo na segunda partida, velho Porque a Marines vai estar classificada em primeiro E nos outros quatro jogos de hoje Entre aspas, não vão valer nada Então... Vamos ver O segundo jogo começa já já Vamos lá descansar um pouquinho Já mostro mais os bastidores pra vocês Pessoal, acabou a segunda partida agora A Marines acabou vencendo o time da Lion E com isso a Marines está classificada É a líder do grupo B Então nós temos Super Massive e Marines Super Massive e Marines Vamos definir agora Quanto aquilo que vão jogar Ou a TSM ou a Flash Wolves O sorteio é mais tarde Eu vou fazer o sorteio lá no palco Então eu vou tentar mostrar um pouco pra vocês O sorteio é mais tarde Então ainda tem mais quatro jogos hoje Bora que bora Galera, tá aparecendo em peso ainda hoje Achei que não ia ter muita gente Foca a câmera Mas tem bastante gente aqui Toboco e o Skid Town aqui Deu pra jogar mais duas Pra aqui no outro E o anger Finalmente Galera, acabou a terceira partida agora A Marines Jogo louco Cheio de kills Pra cima das euros Jogo muito divertido O Levy ficou com uma Elise 14 barra zero Full AP 25 stacks no Mejai Foi muito bacana de assistir O jogo não valia nada A Marines está classificada Bora descansar que ainda tem mais três jogos hoje. Chefe, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Só uma. Adivinha o sorteio dos times. Super Messi vai jogar contra quem? Super Messi vai jogar contra Tia Sam. E Marinhos vai jogar contra Marinhos. Marinhos vai que nem a do time. Você. Ouviu o primeiro aqui. Eu ia imitar o cara do lado, você vai morrer uma pena. E você, Doss? Quais serão os sorteios? Super Messi, Tia Sam e agora Marinhos e outra. Quem ganha? Ah, isso é pro bolão mais tarde. Eu acho que vai ser Super Messi, Tia Sam, Marinhos e Tia Sam. Porque a Marinhos tem um negócio que countera Tia Sam. que é tipo a CLG, que é time bom. Então, eles não vão ter a Tia Sam. Vai ser magra e Tia Sam. Tia Sam tá de fora do Mundial porque vai ser eliminada. Do Mundial? Do Mundial. Perdeu agora, não vai nem pro Mundial. Ah, não. Sabe como funciona, né? Ah, como é que é? Pra Tia Sam é o seguinte, perdeu qualquer um de forças. 3x1 já era fora do Mundial. Eles podem ganhar 3x1. E a LCS? Nem joga a LCS também. Não, não joga. Não, joga, mas é... Cubra da Bela. É tipo café no leite. Porque a gente sabe que a CLG vai ganhar o próximo split. Bom, galera, acabou então. O pessoal tá aqui, a Nicole, a Ju e o Joe. Acabou agora, então, o último dia. Eu acabei não gravando muita coisa no final porque eu tive que ir lá pra fazer o sorteio. E também teve sessão de fotos com a galera e etc. Mas foi isso. Maris, então, vai enfrentar a Tia Sam enquanto o time da Flash Wolves vai enfrentar a Supermassive. Melonção é por aqui? Espera o Gustavo. É, espera o Gustavo. E é isso. A gente... Quarta e quinta vai ter mais. Os bastidores vão continuar, beleza? Toda quarta e toda quinta-feira. Eu espero vocês. Mas, meu amor, vamos sair reto por lá. Vamos sair reto por lá. Sim. Vai esperar o GSTV, não, né? Tá bom. Ela tá esperando o GSTV. Então, o que que eu vou? E... O pai vai expulsar ela, vai tirar ela. Vai. Espera a gente aqui na rua. Fala pra ele, eu aviso ele. E é isso. Eu vou cortar, eu vou cortar. Então, quarta Tia Sam contra Supermassive. Não, Tia Sam contra Marines. E quinta, Supermassive contra Flash Wolves, beleza? Tchau, boa noite. Valeu.